Pai Meu velho não tinha razão quando me disse que o jogo da vida não é só ganhar Ainda bem que além de um pai e um parceiro não foi mais que um artilheiro me ensinou a jogar Mãe, não sei se percebeu, mas seu filho cresceu e já consegue caminhar sozinho Mas isso não significa que eu não precise mais do seu colo e do seu carinho O mundo aqui fora mostra que nem sempre vou ter seu abraço pra me acalmar Mas no meu coração que um dia já bateu junto com o seu ego de ti, o poder de amar E se no mundo às vezes me insta chorar, é a vida ensinada ao seu pequeno herói Que ela também ensina a andar E aquele amor de Deus que uniu vocês voltar me trouxe até aqui E sempre vai me dar forças pra continuar E se meu filho é só suficiente estar Vai atribuir cada conselho pra gola Que só o amor de um pai e uma mãe puder andar E se agora eu não conseguir falar Desculpa, pai, desculpa, mãe, se eu chorar Que a voz humilhe por a vez do coração falar Só queria lhe dizer mais uma vez Obrigado, pai e mãe, eu não vou ser Obrigado, pai e mãe, eu não vou ser Obrigado, pai e mãe, eu não vou ser Obrigado, pai e mãe, eu não vou ser